Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí molecada, beleza? ICWOLF aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny novamente com vocês, molecada, e para fazer esse ano terceiro do Capiroto, que de início aqui, como está com queimadura solar, está bem chato de se fazer. Então eu vou mostrar aqui para vocês algumas maneiras que vocês podem fazer. Essa primeira que me mandou foi o Márcio Delfino e é o seguinte, essa maneira é a mais próxima e mais rápida de se fazer, só que não pode ter erro nenhum. Eu não consegui fazer sem erro, para falar a verdade para vocês, e estava muito complicado de fazer. Eu acabei trocando por Arcano, que era a melhor escolha de se fazer para fazer o início do glitch. Só que acontece, cada erro que você fazia, como está em área de treva, você morria e abria a contagem. Como estava solando, estava muito complicado. Eu achei que não compensou pela quantidade de tentativa que eu fiz. É bem simples o caminho, como vocês podem ver. Eu já estou bem aí, é só pular em cima do glitch, mais uma vez que vocês vão ver. Só tem que pular com o Pardal, até então você vai renascer daí, não tem problema. Tem que pular ali em cima. Eu não vou cortar o vídeo, só vou deixar ele acelerado, para vocês entenderem que é treta. Eu não consegui fazer isso de primeira com nenhum personagem. Depois que eu peguei o jeito, aí você consegue fazer um pouco mais rápido e tal, e você faz sem erro. Só que para você acostumar com o time do glitch, é bem complicado de se fazer, beleza? Então, é mais perto esse daí, só que é muito mais complexo, exige muito mais habilidade de você aí. Então você acabar fazendo isso daí, e você vai acabar morrendo. Nessa parte não tem problema, porque não entra em treva. Só que depois dessa parte, vai começar a dar as trevas. Se você morrer, vai abrir a contagem, você vai ter que reiniciar de novo, anotecer. E fazer isso subir aí tudo de novo, e repetir. Ó, eu consegui, vocês viram as tentativas que eu fiquei tentando? Eu consegui dessa daí, agora vai dar certo, ó, bonitamente. A gente vai conseguir subir aí de boas, beleza? Então subimos aí, tu vai continuar subindo, e qualquer erro que vai acontecer, vai dar treva, aí vai dar ruim. Então eu vou ensinar para vocês a maneira que eu fiz antes, que eu fiz até na live junto com vocês. Só que a Band, ela acabou modificando um pouco o lugar, e estava dando contagem, estava carregando o mapa, e estava dando errado. Então eu vou ensinar aqui para vocês a minha maneira de fazer, só que o caminho é mais longo. Talvez, no início vai demorar um pouquinho mais, mas você vai fazer sem erro, porque não tem como você morrer, entendeu? Ó, vocês viram aí que deu treva. Quando eu pular ali, ó, com o caçador, já é meio mais complicado ainda, que eu tinha que pular ali em cima. E eu acabei caindo, eu dei o treva, vai abrir contagem, já era, acabou. Não tem mais o que fazer. Com o arcano é mais fácil subir ali em cima, com o titã também. Só que acontece, tipo, tem outras partes mais complexas ainda mais para frente, que você vai acabar morrendo, vai dar treva. Eu tive que ficar esperando o resplendor encher. Quando eu morria, enchi o resplendor, aí depois tentava de novo, justamente para dar treva, conseguir renascer ali em cima. Então eu vou mostrar para vocês como eu fazia antes já, só com uma modificação lá no final, beleza? Então vamos dizer, eu estou aqui na mesma parte de novo, na mesma área, como vocês estão vendo. Em vez de subir ali, com o pardal e acabar caindo lá para baixo, está ali, ó. Comecei a onetecer, beleza? Então eu vou por esse caminho. Vou acelerar aqui o vídeo novamente, né? Vocês vão ver o caminho que é tranquilo, todo mundo conhece, acho que vocês já patrulharam aí o cosmódromo. Então tem muito aí segredo onde é o lugar que eu vou ter que ir. Eu vou ter que ir lá onde fica a coméia e tal. É um rolê? É. Então, tipo assim, é um bliche e está complicado de se fazer. Nem todo mundo está conseguindo fazer a onetecer. Às vezes a onetecer não compensa fazer, não compensa pelo loot. Só que a pessoa quer terminar ou quer fazer, então eu estou tentando ajudar vocês de alguma forma, entendeu? Eu passei um mico na live que eu não consegui mostrar para vocês como é que era o bliche. Eu comecei a estudar o bliche, vi o que estava acontecendo. Porque da maneira que eu fazia antigamente, você tinha que descer numa área que eu estava descendo na live. Só que também que vira e mexe, o mapa é carregado. Quando ele carrega, se eu cair em cima de alguma estrutura, já era, acabou o bliche. Então a bungee arruma uma maneira de carregar na parte onde a gente estava caindo. Só que eu consegui achar um outro lugar que é semelhante aonde que a gente estava, só que é um pouquinho mais para frente. É bem pertinho de onde a gente estava. Então, o bliche basicamente começa aí nessa área, como vocês estão vendo aí, de boinhas. Desculpe-me, essa parte aqui é a mais chatinha de se fazer. Só que é só você subir nessa plataforminha e depois subir no tecido com o caçador. Não tem erro. Depois que você passar dessa parte e fazer com o amigo, é só você trocar de personagem. Caso não, você vai fazer só com o caçador. É mais simples com ele. Dá para fazer com os outros? Dá também. Só que é mais chato. Principalmente essa parte aí, que aquela plataforma ali não é 100% subível, vamos dizer assim. A primeira. Então, aí vocês vão tentando e dá para subir de boas, entendeu? Ó, vamos lá. Tem que ir tentando. É um bliche. Provavelmente vocês vão conseguir de primeira, mas você tem que ir tentando. Vai insistindo que vocês conseguem. Então, subir em cima aí dessa hacha, dessa plataforma, enfim, disso daí. Depois sobe em cima do tecido. Depois do tecido, a gente vai subir em cima ali daquela laje, vamos chamar assim. Então, beleza? Subiu aqui, subiu no tecido. Ó, vai dando uns pulinhos, subiu de boas. Não foi tão de boas assim, mas eu vou subir. Desceu. Tranquilamente, vai fazer essa parte de neve. A parte aí dessas paredes são tudo invisíveis, então você pode atravessar ela de boa. Pode aí continuar por essa área que a gente está fazendo. Essa também é invisível. Você vai subir nessa área agora. Tranquilamente. Do lado direito vai ter uma espécie de uma rampa. Eu chamo de rampa, porque está vendo? Uma descidinha. Desceu aí. Esperou carregar. Esperou o load bonitinho. Vai carregar o mapa. Vai modificar a área onde a gente está. Quando modificar... Aí, modificou. Beleza. A gente vai voltar para onde a gente estava. Vai ser uma espécie de um... Desse negócio de rampa ali, está vendo? De skate, parece? Não pega nada. Continua seguindo reto. Aí, tranquilamente, vai ter umas pedras do lado esquerdo. É essa aí que a gente procura. Está vendo? Tem as pedras ali do lado direito. Então, até aí, eu estava conseguindo fazer na live de boas, tranquilamente. Isso, vamos ver. Mais para frente que deu ruim. Então, vai subir nessa outra área ali da frente. Tudo aí é tranquilo. Você vê que não tem como você morrer, vocês não vão morrer, não vai dar treva, não vai acontecer nada. Então, vocês vão conseguir chegar até aí e fazer tranquilamente, sem nenhuma dificuldade. Aí, foi aí para frente de boinhas. Aí, o que eu estava fazendo? Nessa parte, eu descia. Porque, antigamente, era só descer ali e pular naquela estrutura ali embaixo. Pulava naquela estrutura, já era. Só você ir reto que você ia acionar lá o satélite. Só que, agora eu vou ter que subir por aqui, vamos fazer um caminho um pouquinho diferente. Avançar um pouco mais para essa outra pedra. Como vocês estão vendo ali, dá para fazer com qualquer personagem. Aí, nessa parte de baixo, você tem que cair bem aí onde eu estou caindo. Só desci, aderimos pulinho mais para frente. Justamente para não ter o perigo de download ali atrás, onde a Band colocou o carregamento do mapa ali atrás. Já era GG, cara. Chegamos no satélite, nesse Fela da Mãe, que me deu uma dor de cabeça na arma para mostrar o glitch para vocês. Para fazer na raça, tinha que ser com o titã. Ter que ser com as classes direitinho, montada direitinho. Aí, eu indicaria para vocês fazerem dois titãs lá na raça, lá em cima. Um fica um pouco mais de longe. Provavelmente um caçador para ficar invisível com os titãs morra e para ressuscitar eles. É aquela coisa toda. É a modução 14. Meu, é um anoite ser. Não era para ser tão difícil. Só que, eu não sei como, mas estava dando um hit kill. Eu vou acelerar aqui de novo para vocês, que tem outro segredinho aqui no fundo. Eu não sei como que... Eu estava 334, tomando um tiro apenas do sniper e me dando um hit kill, cara. Tipo, mano, é muita apelação. Eu devia dar um dano bem considerável em mim, mas não hit kill. Porque tinha muitos sniper ali em cima. Então, é muito complicado. Mas, para ajudar vocês, eu ia publicar esse vídeo anteriormente. Só que eu estava querendo publicar até os vídeos ontem no meu canal. Eu não consegui. Eu não sei o que aconteceu com o YouTube. Eu coloquei no Twitter hoje. Coloquei no meu Facebook lá. Que não estava conseguindo upar vídeo. Eu upava. Aí, o pessoal ia entrar nos vídeos e aparecia que o vídeo não estava disponível. Alguma coisa assim. Estava com problemas. Beleza? Então, depois que terminou a contagem aí, o fantasma seu falou assim que a gente conseguiu. Agora, pronto. Conseguimos o acesso. Quando o fantasma falar isso, você vai ver que ele vai aparecer. Tem uma notificação do lado direito lá em cima. Ele falou, se vocês irem direto aqui, aí vocês vão morrer aqui. Como ainda estava em treva, vai abrir a contagem. Vocês vão renascer lá fora. Só que a porta lá de baixo vai estar aberta. Aberta não. Você vai ter que usar o fantasma lá, né? E vai passar pela porta. Então, basicamente, é isso daqui, molecada. Espero ter ajudado vocês. Hoje já está tarde, né? Hoje é sexta-feira já. Eu demorei um pouco para... Eu estava realizando totalmente o glitch. Totalmente como eu poderia mostrar para vocês. Para ajudar realmente. Caso ele venha de novo a encher nosso saco aí. E você realmente queira fazer o anoitecer. Está aí, beleza? Então, abriu aí. O restante é tranquilo, é suave. Caso vocês tenham dúvida aí para matar também o boss lá no final. Eu tenho vídeos aí no canal. Só dá uma procurada aí. Glitch, spots, ice wolf. Vocês vão conseguir achar todos os spots que tem nesse boss. Para vocês matarem ele facilmente também. Então, essa parte será mais complicada e mais difícil, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter ajudado vocês em alguma coisa. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Obrigado, Marte, devido por mandar o vídeo para mim. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Valeu, falou e fui!